Olá pessoal, é um prazer muito grande receber vocês hoje aqui, acolher esse pessoal maravilhoso de cabelos, é com grande prazer que eu apresento para vocês hoje a doutora Priscila Barreto, que nem precisa ser apresentada, ela é muito conhecida em toda essa história de cabelo, já há muitos anos envolvida com isso, que não é só uma excelente profissional que conhece doenças do cabelo e que trata só isso, mas ela também é uma excelente professora, os cursos e os treinamentos que ela dá sempre são, toda hora a gente escuta isso, o tempo inteiro das pessoas que participaram, então é um prazer muito grande trazer a doutora Priscila Barreto aqui para falar sobre protocolos de alopecia androgenética e um pouquinho sobre fotobiomodulação e capelux. Bom, eu vou falar os dados da doutora, mas todo mundo já conhece ela muito bem. A doutora é diplomada na Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalhou como médica da saúde de família de comunidade por cinco anos, tem o título de especialista pelo Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenadora do curso de pós-graduação de tricologia e transplante do Instituto Lapidari, que também é muito conhecido, além de gestora e docente do curso Medicina Capilar, desde 2019. Doutora, é um prazer muito grande receber você e vamos ouvir o que você tem para falar. Ai, doutora Álvaro, eu fico encantada de estar aqui, obrigada em primeiro lugar pelo convite, você sabe que eu sou uma grande admiradora aí dos seus anos de estudos, não só dentro da legioterapia, mas dentro da tricologia como um todo, e eu falo que hoje o que eu sei de legioterapia, eu devo muito a você, ao Fernando, que sentaram e me explicaram o básico que realmente ninguém conta, né? Então, sou muito grata pelos ensinamentos que eu tenho aí com vocês, eu vejo vocês estudando todos os dias e a gente tem sempre novidades aí, já já chegou outra novidade sobre legioterapia e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento desse universo que a gente ama, que é sobre tricologia, né? Fico em primeiro lugar, muito grata que eu estou vendo aqui tanta gente de todo lugar aí do Brasil, né? De Salvador, Goiânia, gente parada no trânsito, Rio Negro, Paraná, Concórdia, olha, temos gente aqui do Brasil todo, inclusive muitos alunos que já são meus alunos, então, em primeiro lugar, obrigada a todos vocês que se dedicaram aí um tempo para estar aqui com a gente e eu tenho certeza que essa aula vai acrescentar aí, com certeza, nesse conhecimento de vocês dentro do mundo da tricologia, né? Estou vendo aqui um monte de alunos da nossa certificação RAT e vamos lá, pessoal, estou ansiosa para compartilhar essas informações aqui com você. Bom, deixa eu pegar então para a gente começar. Posso dar início à nossa apresentação, doutor? Por favor, por favor, estamos muito ansiosos. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, em primeiro lugar, doutor Álvaro já deixou aí para a gente, já fez uma apresentação, agradeço, mas em primeiro lugar, eu quero primeiro também agradecer a todos os nossos alunos que estão aqui, né? Da nossa certificação do RAT. Para quem não sabe, nós temos hoje a nossa maior plataforma de ensino e atualização de tricologia, raciocínio avançado em tricologia e é um prazer ter tantos alunos aqui com a gente que, olha, olha, vocês são guerreiros porque eles me aguentam todas as terças e quintas-feiras ao vivo com aula e hoje, na quarta-feira, estamos aqui juntos novamente. Então, obrigada aos alunos do RAT, tá? Quem não sabe ainda o que significa essa sigla até o final, vocês vão ficar sabendo, mas nós estamos falando da maior plataforma de ensino e atualização em tricologia, tá? Já somos mais de 490 médicos com aulas sempre sobre atualizações. E, além disso, também temos aí a coordenação da pós-graduação do Instituto Lapidário de Tricologia e Transplante Capilar. Então, eu realmente sou uma apaixonada pelo mundo da tricologia e hoje eu tô aqui pra tentar trazer pra vocês um pouquinho dessa minha paixão e falar o quanto isso, quanto todos os dias eu percebo o que a tricologia tem feito, não só dentro do meu consultório, mas dentro do consultório de outros colegas médicos, né, que entram pra essa área da tricologia e mais do que isso, a transformação que a gente leva pra cada paciente que passa dentro do nosso consultório, tá? Bom, também vou deixar já um recado pra vocês que aqui, bem em cima ou embaixo, depende de onde tá a sua aba de notificações, tem uma abinha escrito Q&A. Esse Q&A é onde você pode enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, que no final da aula eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, às vezes, durante a aula a gente fecha o chat pra não incomodar muito quem tá assistindo, mas se surgir alguma dúvida e você tiver alguma dúvida e não quiser esquecer aquela pergunta, anota aqui onde tá escrito Q&A, que é o final da nossa apresentação. Eu posso responder a todos vocês. Quem já é meu aluno também, já tá acostumado, peguem a sua xícara de café, né, que a aula aqui costuma render, tá bom? Além disso, pessoal, quero em primeiro lugar agradecer aí a Capelux, a Cosmético, por abrir essa oportunidade aqui pra vocês, tá? E também agradecer ao doutor Álvaro, ao Fernando, por trazerem essas novidades pra gente. Vocês vão ver que quando se trata, deixa eu tentar aqui, aumentar. Bom, quando se trata de LED terapia, é uma das atualizações que a gente tem visto. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Contem pra mim se estão visualizando bem. Se não, eu vou tentar compartilhar do zero o Adobe. Tá ok? Agora foi, Brão. Bom, ótimo. Foi o tempo de todo mundo conseguir entrar aqui na aula, né? Bom, então, pessoal, vamos lá. Quando eu falo sobre, hoje em dia, a tricologia, e eu falo que quem tá entrando nessa área tá entrando realmente no oceano azul, eu falo isso porque de todas as publicações que a gente tem são muito recentes, tá? Então, percebam que a maioria das publicações direcionadas pro tema da tricologia datam de 1990 pra frente, tá? Antes disso, a gente tinha ali muito pouca publicação a respeito de alopécia. E a cada ano que passa, esse número de publicações, e mais do que isso, essa procura também por pacientes tem aumentado. Então, a gente tem vivido hoje aí o auge de publicações baseadas realmente em embasamentos científicos pra tratar os nossos pacientes da melhor forma, tá? E do outro lado, nós também temos aí um aumento de procura por pacientes procurando por médicos que saibam tratar alopécia, calvície ou queda de cabelo. Então, vocês que estão aqui em plena quarta-feira, às oito da noite, sintam-se privilegiados porque vocês estão entrando, pra mim, numa das áreas mais encantadoras da medicina, onde a gente consegue, ao mesmo tempo, exercer o nosso ofício de médicos, como fazer um diagnóstico, olhar a saúde sistêmica desse paciente e, ao mesmo tempo, sermos reconhecidos financeiramente por esses pacientes. Uma vez que, quando se trata de uma condição que a gente consegue tratar, que a gente consegue trazer ao paciente o que que significa aquela condição, onde que entra o papel do médico e como a gente pode ajudar esse paciente, significa que aquilo, pro nosso paciente, realmente tem um valor. Então, eu falo que dentro da tricologia não é sobre preço, é sobre valor. Ou seja, o que que a gente tá fazendo pra aquele paciente, o quanto aquilo vale na vida daquele paciente, né? E, hoje mesmo, a gente fez uma publicação no meu Instagram, brincando que, a cada dia que passa, os pacientes têm ali episódios de estresse, têm episódios que acontecem ao longo da vida, que podem desencadear efluvio telógeno. E a gente tá vivendo no auge dessa vida estressante, no auge da vida correria, no auge de tantas coisas que a gente tem que resolver ao mesmo tempo. Então, hoje, quando um paciente senta-se à nossa frente, eu falo que, antigamente, a gente perguntava pra ele, olha, e você tá estressado? Você acha que passou por algum episódio de estresse, né? E, hoje em dia, na verdade, a gente pergunta pra esse paciente como ele está lidando com o estresse. Então, quando a gente faz essa pergunta, o paciente já pondera que, na verdade, nós vivemos em um ambiente de estresse. Então, isso já seria o suficiente pra trazer um problema de queda de cabelo pra esse paciente. Então, nós, como médicos, eu vejo que nós podemos ajudar esse paciente com essa queda de cabelo, mas, mais ainda, olhando esse paciente de uma forma sistêmica. E, cada vez mais, os pacientes procuram médicos que não picotem esse paciente, que olha só o cabelo, olha só a pele, olha só o intestino. Pelo contrário, eles querem médicos que voltem àquela medicina integrativa que olhe o paciente como um todo. E o cabelo é o que mais nos permite fazer isso, uma vez que o cabelo nada mais é do que o reflexo de algo que está acontecendo dentro desse paciente. Nenhum paciente tem queda de cabelo à toa. Significa que algo está desregulado internamente. E cabe a nós achar onde que está faltando esse parafuso e encaixar esse parafuso da melhor forma, né? Bom, e aqui, mostrando pra vocês alguns estudos científicos embasando que esses pacientes com queda de cabelo têm procurado tratamento e têm procurado nas redes sociais, tá? Então, quando muitas das vezes a gente às vezes critica, nossa, o paciente chegou no meu consultório, passou babosa, passou um creme que não tem fundamento científico nenhum, cabe a nós nos questionarmos o que nós temos feito para mudar essa realidade, né? Ao invés, eu sempre vou falar aqui com vocês que nós somos reflexos das nossas escolhas, nós somos reflexos também daquilo que a gente decide ver, ouvir e falar. E cada vez que eu vejo um paciente com queda de cabelo que está usando babosa, que estava tomando gominha, que comprou alguma medicação de internet, eu penso, poxa, onde que eu errei? Que vídeo que eu deixei de fazer? Por que eu não abri uma caixinha de perguntas perguntando para o paciente o que eles queriam saber de determinada vitamina? Porque faltou para ele informação. E nós, como médicos, como especialistas em tricologia, nós temos essa informação. Então, está nas nossas mãos divulgar essa informação, ou seja, difundir essa informação. Nós somos agentes de transformação. E você que está aí, muitas das vezes, ficam, às vezes, questionando, né? Ah, Priscila, para você é fácil falar, você tem 35 mil seguidores, você tem 30 mil seguidores? Ah, você dá palestra, você vai no ICAD, você fala bem? Só que, na verdade, todos nós precisamos começar de alguma forma, né? E há quatro, cinco anos atrás, quando eu estava começando, eu simplesmente falava sobre alguma coisa que eu tinha lido, eu simplesmente escrevia. Então, não use isso como desculpa. Eu sempre falo que o nosso propósito é maior do que qualquer desculpa. E quando a gente, às vezes, dá uma desculpa de por que eu não estou dando alguma informação para o meu paciente ou para quem está me seguindo, basta você se lembrar qual que é o seu propósito. Por que você tem feito tanto esforço de, né, estar aí dedicando a sua quarta noite, dedicar as suas terças, quintas e agora quarta noite, estudando sobre um assunto, se você quer ficar com isso só para você. Então, nós, como médicos, eu sei que a gente tem isso muito forte dentro da gente, essa vontade de transformar. E como agente de transformação, eu falo com vocês que vocês não precisam aí de muita coisa, basta o conhecimento que vocês vão ter aqui na aula de hoje associado a um telefone que eu sei que todo mundo tem. Então, aproveitem essa aula que nós vamos começar agora, façam bastante fotos, tirem print da tela, tá? Tirem prints dos títulos, dos artigos. Ao final, eu vou liberar para vocês também algumas aulas para vocês continuarem dando andamento nessas aulas sobre a tricologia, mas que vocês também coloquem isso em prática, não apenas acumulem conhecimento. Então, aproveitem esse momento, tirem print, postem na rede social, me marquem, eu sempre reposto. E eu estou aqui para ajudar vocês também dentro dessa caminhada para a gente não só acumular esse conhecimento que vocês vão guardar, tá bom? Bom, e eu sou aí uma grande defensora, para quem não me conhece, está chegando aqui agora, né? Eu sou Priscila Barreto, já falaram aí um pouquinho como eu amo dar aulas, tá? Minha vida é dar aulas sobre tricologia e atender pacientes. Meu dia a dia é sempre paciente de tricologia e paciente de estética. Para quem não sabe, eu vim, na verdade, da área estética. Eu falo que eu sou a maior decepção de algumas grandes marcas aí de preenchedores, porque eu fiz todo o treinamento para ser speaker voltado sempre para a área estética. Eu sempre fiz muita parte estética, mas desde que eu ingressei no mundo da tricologia, eu acabei apaixonando por essa área da tricologia, né? Então, muita gente acha, inclusive, que eu não faço mais estética. Mas, pelo contrário, meu consultório hoje, ele é muito dividido, 50% estética e 50% paciente de tricologia. E por que vocês veem tanto no meu Instagram falando sobre tricologia? Bom, em primeiro lugar, porque eu falo que, se não formos nós a cuidarmos do paciente com queda de cabelo, não tem ninguém que saiba tanto quanto nós. E se eu defendo a área que a ideia, né, que a tricologia ou a queda de cabelo simplesmente reflete algo que está acontecendo internamente nesse meu paciente, nós, como médicos, como clínicos, como pessoas habilitadas a realizar um diagnóstico, somos as melhores pessoas, o melhor profissional, capacitado para ajudar esse paciente. Então, eu falo que dentro do meu consultório, é claro que eu já descobri, né, já fiz diagnóstico, todos os dias eu faço diagnóstico de algum efluvitelógeno, mas todos os dias eu também faço diagnósticos, às vezes, não todo dia, mas toda semana, pelo menos, eu faço diagnóstico de saúde clínica. Um paciente celíaco ou um paciente com uma deficiência de B12 tão intensa que está afetando a memória, ele quase teve ali um diagnóstico errado, né, errôneo de uma doença de Alzheimer, simplesmente porque ele tinha uma hipovitaminose B12, que influencia diretamente na memória e também na queda de cabelo. Então, eu sempre falo que a tricologia é um assunto médico, porque por trás da queda de cabelo, tem um paciente ou tem uma saúde querendo nos contar alguma coisa, tá? E, além disso, apesar de qualquer alopécia, seja ela uma alopécia cicatricial ou uma alopécia não cicatricial, nós estamos falando de um fator inflamatório envolvido, ou seja, independente de uma alopécia cicatricial ou não cicatricial, cada vez mais nós temos visto publicações defendendo o papel do fator inflamatório em todas as alopécias, seja um efluvio telógeno, seja uma alopécia areata, uma alopécia androgenética masculina ou feminina, ou as várias das alopécias cicatriciais, como liqueimplano, foliculite, todas têm um papel inflamatório envolvido. O que muda é a profundidade desse infiltrado inflamatório e a intensidade desse infiltrado inflamatório? Então, quando nós estamos falando sobre as alopécias não cicatriciais, nós estamos falando de um infiltrado inflamatório profundo, ou seja, peribulbar, na região responsável por fazer a haste do cabelo. Quando nós temos uma alopécia cicatricial, nós temos um infiltrado inflamatório superficial, atingindo, portanto, as células-tronco da bulgeária. E, portanto, nós temos ali uma perda de um folículo piloso quando nós atingimos essa região da bulgeária. Mas, independente de se tratar de uma alopécia não cicatricial ou cicatricial, nós estamos falando de um fator inflamatório envolvido. Quando nós temos uma alopécia cicatricial e esse infiltrado inflamatório está mais profundo, nós estamos falando, inclusive, de uma emergência dermatológica. Nós estamos falando de um paciente que, a cada dia que passa, ele está perdendo folículos que não vão ser recuperados com um tratamento. O tratamento das alopécias cicatriciais é, basicamente, estabilizar a doença, ou seja, estabilizar esse infiltrado inflamatório para evitar que ele vá aumentando, que ele vá se espalhando e atingindo folículos contralaterais e, cada vez, destruindo mais folículos pilosos. Então, cabe a nós, médicos, fazermos esse diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes. E, quando a gente fala sobre tratamento, eu também sempre falo que o tratamento dentro da tricologia, ele deve ser apoiado em quatro pilares, tá? Por que quatro pilares? Quando a gente pensa no paciente da tricologia e pensando que queda de cabelo simplesmente reflete algo que esse paciente, então, tem internamente, se esse paciente chega para mim e eu simplesmente prescrevo para ele algum spray que já tem pronto no mercado ou alguma gominha pronta que já tenha pronto, eu estou deixando de ver esse paciente de uma forma sistêmica. Se esse paciente chega e a gente simplesmente prescreve um minoxidil de spray de oral, que hoje em dia está na moda, o paciente já chega no nosso consultório até com interesse e intenção de tomá-lo, eu estou simplesmente apoiando esse meu tratamento em apenas um dos pilares e não é isso que a gente quer. E, também, se o paciente chega no meu consultório e eu prescrevo para ele, eu faço a indicação apenas de um procedimento, é quando eu estou desvinculando o meu ser médico com tudo que tem dentro da tricologia, tá? Então, eu sei que a dor de muitos dos médicos é, às vezes, quando vai entrar para uma área, principalmente, às vezes, na área da tricologia, fica assim, ai, Priscila, mas dentro da área estética já tem tantos outros profissionais que fazem procedimentos estéticos, será que isso não vai acontecer dentro da tricologia? A gente vê, às vezes, outros profissionais realizando mesoterapia, realizando outros procedimentos, e aí eu fico com medo se eu entro ou não para a área da tricologia. E o que eu tenho para falar para você é que se você realiza uma tricologia baseada em evidências, baseadas em estudos científicos, que é o que eu quero trazer para vocês na aula de hoje, você vai ficar anos luz à distância de qualquer concorrente seu, tá? Então, eu tenho também uma frase que fala que basta você ser bom o suficiente que o seu concorrente vai ter vergonha de ser menos bom que você. Ou seja, basta você correr e ter informações suficientes que o que você faz, ninguém pode fazer igual. Então, quando a gente fala sobre um tratamento baseado aí nos quatro pilares, é exatamente essa beleza de fazer uma tricologia médica. Por quê? Quais que são esses quatro pilares? Bom, em primeiro lugar, a saúde sistêmica do paciente. Hoje em dia, a gente já sabe que tem dietas que estão associadas a quadros de queda de cabelo, tá? Vocês vão ver já já. A gente sabe que tem também, dentro da saúde sistêmica, várias das carências de micronutrientes. Deixa eu jogar pra cá. Carências de micronutrientes, como por exemplo, carência de zinco, está relacionado com a gravidade da alopecia androgenética. Carência de vitamina D, está relacionado com a piora de doenças autoimunes, e dentro elas, dentre elas, por exemplo, alopecia areata, tá? A gente sabe também que a carência de ferro é o principal desencadeante nutricional de quadros de efluviotelógeno, seguidos pela carência da vitamina B12. Então, só aqui, nós já estamos falando da importância de olhar esse paciente de uma forma sistêmica, uma vez que o paciente que tem uma dieta rica em carboidratos, rica em gordura, é um paciente que ele está diretamente aumentando o tecido adiposo. E tecido adiposo serve como armazenamento ou como a área que interfere diretamente na produção hormonal. Então, pacientes de alopecia androgenética que fazem dietas hipercalóricas e hipergordurosas tendem a acelerar o processo da calvície, uma vez que eles estão acelerando esse processo inflamatório, eles estão acelerando esse processo de piora da produção androgênica também, tá? Pacientes que, por algum motivo, têm alguma deficiência de zinco, e a gente pode citar aí como exemplo, paciente do nosso dia a dia de posto de saúde. Paciente que faz uso de IECA, por exemplo, é um paciente que faz carência de zinco. Ele é um paciente que pode ter aí uma gravidade na alopecia androgenética relacionada a essa carência de zinco. E isso vai chegar como no nosso consultório? Ah, é simplesmente o paciente calvo. E se eu trato esse paciente calvo só com minoxidil e finasterida, como sempre foi feito, eu estou aí deixando passar algo que poderia fazer uma completa diferença no tratamento, no prognóstico desse paciente, e mais do que isso, mostrar essa visão sistêmica que a gente faz no paciente dentro da tricologia, tá? Vitamina D, que a gente sabe que hoje em dia é considerada inclusive como um hormônio, né? A vitamina D, eu falo que não tem quem não tenha carência de vitamina D, tem quem tenha menos carência, mas todo mundo hoje em dia tem uma hipovitaminose D, uma vez que níveis excelentes, principalmente em se tratando de alopecia, em se tratando de tricologia, são níveis acima de 50, ok? Além da carência de ferro, que é muito comum, principalmente em mulheres, principalmente em mulheres que fazem usos, por exemplo, de chips hormonais. Então, muitas das vezes, a mulher que chega no tratamento, chega em um médico com uma queixa de queda de cabelo e se fala apenas, ah, foi culpa do chip que colocou e tudo mais, mas às vezes ela nem tem uma tendência genética para alopecia androgenética. O que aconteceu foi que esse chip hormonal, às vezes, está ali, provocando sangramento de escape, pode ocorrer quando se usa, por exemplo, um chip de gestrinona, sangramento de escape durante todo o mês e essa paciente tem ali uma carência enorme de ferro e é isso que vai estar culminando em um efluvio telógeno, ok? Bom, dentro do pilar oral, o que eu sempre falo do pilar oral para as nossas pacientes da tricologia? Não adianta nada eu prescrever apenas o minoxidil oral, tá? O minoxidil oral é claro que eu sou super fã, eu falo com todos os meus alunos que a partir do momento que o paciente entrou naquela porta, eu já quero prescrever para ele o minoxidil oral, eu só vou perguntar se está grávido, se tem problema cardiovascular, se não, se estiver tudo bem, quero logo passar minoxidil para ele. Mas não é o minoxidil que vai tratar a condição da queda de cabelo do meu paciente. O minoxidil oral é claro que ele é um dos grandes aliados hoje na tricologia, mas o que ele faz nada mais é do que acelerar o processo de crescimento, aumentar tempo de fase anágena, fazer vasodilatação, ou seja, engrossar fios novos que estão chegando. Mas ele não tem papel nenhum no fator de o que está causando aquela alopécia. Então, se um paciente seu, ele tem hoje um problema de alopécia areata, de nada adianta você prescrever só o minoxidil oral se você não tirar esse infiltrado inflamatório ao redor do folículo. De nada adianta você prescrever o minoxidil oral para um paciente com uma alopécia androgenética se você não tirar o fator etiológico, se você não cuidar do fator andrógeno do paciente. Então, eu falo que é sempre o tratamento oral, ele vai ser o minoxidil oral mais o que realmente trata aquela queda de cabelo, tá bom? E aí nós temos as opções variando de acordo com cada uma das alopécias. E sobre o tratamento tópico, o que acontece sobre o tratamento tópico, pessoal? Quando eu falo da importância do tratamento tópico no nosso paciente da alopécia androgenética principalmente, é que nós sabemos agora que esses fatores inflamatórios que estão envolvidos no processo de qualquer uma das alopécias eles são acelerados ou eles são piorados de acordo com a microbiota do couro cabeludo daquele paciente. Então, é importante que eu saiba fazer uma prescrição de um tônico correto e personalizado para esse paciente. Se é um paciente que tem um couro cabeludo mais oleoso, eu sei que eu preciso usar um shampoo esfoliante uma vez por semana, eu sei que eu preciso usar um tônico que vai ajudar a diminuir essa oleosidade e junto desse tratamento tópico vocês vão ver aqui que nós temos um bom embasamento para o tratamento de LED terapia home device, ou seja, do uso do LED em casa, uma vez que esse tratamento do LED usado em casa, ele vai diminuir fatores inflamatórios e vai diminuir também descamação, dermatite seborreica, quadros de psoríase, ok? E quando eu falo no quarto pilar que é a associação de procedimentos, aí nós chegamos no que todo mundo gosta, que é falar sobre a parte que a gente fideliza o paciente dentro do nosso consultório, tá? Então eu tenho como prática sempre associar procedimentos, uma vez que cada procedimento, quando eu falo de mesoterapia, eu estou falando sobre um benefício, quando eu falo sobre radiofrequência ou laser, eu estou falando sobre outro benefício, só que associando procedimentos, eu consigo associar esses benefícios e o grande benefício que eu tenho aqui do LED utilizado no consultório, que é o Inove Profissional que eu vou trazer para vocês no final da aula, é exatamente que o LED ele associa com qualquer um desses procedimentos, então eu sou muito honesta no que eu faço, tá pessoal? Eu tenho o costume sempre de abrir a caixa preta nos meus cursos e hoje nessa noite eu estou aqui para fazer isso também, então no final eu quero falar um pouco com vocês sobre a parte financeira da nossa clínica, tá bom? Bom, então, dito isso, quando a gente entende essa associação dos quatro pilares, a gente entende como a gente já está à frente de qualquer profissional que trataria uma tricologia, apenas nós médicos teremos ali dentro do nosso consultório, a possibilidade de fazer uma prescrição personalizada para tratar da saúde sistêmica desse paciente pedindo exames direcionados, um tratamento oral baseado na prescrição individualizada e personalizada, o tratamento tópico cuidando da saúde do couro cabeludo e a associação desses procedimentos. Então, trazendo aqui para vocês alguns artigos recentes publicados nesses últimos anos sobre a importância da saúde sistêmica e micronutrientes dentro da alopecia androgenética, tá? Separei aqui um artigo mostrando exatamente o papel da dieta em pacientes com alopecia, tá? Mostrando que dietas mediterrâneas ou dietas ricas em isoflavona, ou seja, ricas em soja, são melhores indicadas para o paciente de alopecia androgenética, tá? Pacientes que têm doenças autoimunes como, por exemplo, alopecia areata e alopecia frontal fibrosante líquen plano pilar, que a gente sabe, então, que tem um papel inflamatório ainda mais intenso, tem sido recomendado inclusive dietas gluten-free, uma vez que a gente sabe que o glúten, por ser uma molécula muito grande, pode desencadear ainda mais esse processo inflamatório do nosso paciente, tá? Então, a gente sabe que hoje em dia inclusive existe o termo, né, de roaming de linfócitos, o que é esse roaming de linfócitos? É o linfócito que ele é ativado em outra área do nosso corpo e ele vai acabar causando prejuízo em um outro órgão ou tecido e isso acontece muito dentro do nosso intestino. Se esse paciente tem uma dieta inflamatória, então, uma dieta, por exemplo, rica em glúten, com certeza isso pode desencadear piora do quadro principalmente de alopecia areata e lica em plano pilar, ok? Bom, falando sobre o segundo pilar, que é o pilar do tratamento oral, quando nós pensamos no tratamento oral sempre vem da nossa cabeça o uso do minoxidil que foi aí também a grande descoberta dos últimos três ou quatro anos dentro da tricologia, e agora também o uso dos inibidores JAK. Falando sobre o minoxidil, o que eu sempre falo sobre o minoxidil é exatamente isso, que o minoxidil serve para todas as alopécias, porém, não trata nenhuma, por mais dolorosa que seja essa informação, é isso. O minoxidil serve para todas as alopécias, mas não trata nenhuma, uma vez que o que trata uma alopécia realmente é você tratar a fisiopatologia dessa alopécia. Então, em se tratando de uma alopécia androgenética, eu preciso procurar tratar esse paciente com antiandrógenos. Em se tratando de uma alopécia cicatricial, eu preciso entrar, por exemplo, com outras drogas como corticoide, imunomodulador, inibidores JAK, tá? Então, este é um recorte de um dos artigos de revisão sobre minoxidil oral, e eu fico brincando que o minoxidil oral é igual pato, né? Nada anda e voa, mas não faz nenhum bem feito. Brincadeiras à parte, o minoxidil oral é isso. Não joguem o minoxidil oral como salvador da prátria, tá? Ele vai sim ter uma boa indicação em todos os pacientes de queda de cabelo, incluindo os pacientes de alopécia androgenética, desde que a gente entenda que as recomendações sempre vão estar associadas a associar o tratamento oral que realmente vá fazer o controle dessa fisiopatologia, dessa doença, tá? Em se tratando de frontal fibrosante, em se tratando de alopécia areata, enfim, todas têm a indicação de realmente associar alguma outra droga que vá controlar a fisiopatologia dessa doença, ok? Aqui mostrando também um artigo que comprova pra gente que o minoxidil ele tem essa vantagem hoje, ele tem essa distribuição, essa larga publicação dentro da tricologia e tem sido cada vez mais comum nos nossos receituários, porque o minoxidil ele foi descoberto como um vasodilatador, né? Uma vez que foi descoberto como uma medicação de controlar pressão arterial, só que além de servir pra controlar a pressão arterial, né? Quando começaram a usar o minoxidil na sua forma oral dentro da tricologia, começaram a perceber que além do efeito vasodilatador, ele também tinha aí outros efeitos associados como controle da inflamação, como o aumento dos fatores de crescimento, como o fator de crescimento VEGF e até possivelmente uma possibilidade aí de um controle antiandrogênico, tá? E eu falo isso porque inclusive em um dos artigos eles questionam exatamente que se o minoxidil fosse prescrito apenas pelo seu papel de vasodilatador, nós teríamos outros vasodilatadores como a nitroglicerina que fariam o cabelo crescer tanto quanto o minoxidil e ela não faz esse efeito. Então, o minoxidil hoje ele é uma ótima indicação desde que sabendo como prescrever, quais exames solicitar, quando contraindicar, e como regular a dose desse paciente, tá? Bom, falando sobre o nosso terceiro pilar, o pilar de saúde tópica, ou seja, o pilar da saúde do nosso couro cabeludo, tá? Não dá mais pra também a gente ser aquele médico que quer falar com o paciente, ah não, shampoo, tanto faz, você escolhe lá com o seu cabeleireiro, quando ele chegar no salão, certamente o cabeleireiro vai falar, olha, aqui também a gente faz uma aplicação de mesoterapia, então é importante que nós tenhamos respostas pra sim essas perguntas dos nossos pacientes, quantas vezes por semana eu devo lavar o cabelo, qual shampoo que eu uso, minoxidil spray resolve, vou tentar babosa, e a dica que eu dou pra vocês, é claro que mesmo eu estando imersa nesse universo de publicações, artigos, novidades no mundo da tricologia, todos os dias sai uma linha nova que tem algum tratamento aí de couro cabeludo, shampoo, alguma blogueira resolveu criar o shampoo dela, a gente nunca vai saber todas as linhas que existem, né, mas é importante que a gente saiba orientar esse paciente sobre aquilo que está sobre a nossa supervisão, sobre a nossa supervisão, como por exemplo aí, fazer tônicos mais personalizados pra esse paciente, orientando então o papel desses tônicos no controle da oleosidade, no controle da microbiota, tá, e mais uma vez vocês vão ver indicando pra esse paciente o uso da LED terapia de casa, que é o que eu faço, que é o home device, já já nós vamos falar sobre as opções que nós temos, mas a forma que eu vejo quando o meu paciente me pede alguma indicação de shampoo, de tônico, o que que ele deve usar, se eu falo pra ele simplesmente usar o minoxidil de spray, ele vai ter ali uma percepção que eu tô fazendo às vezes mais do mesmo, ou se eu falo pra ele pode simplesmente continuar usando o shampoo que você tá usando, ele acha que a saúde do couro cabeludo não é importante, e a gente sabe que é importante, então o que eu falo com o meu paciente é sempre que o shampoo que ele usa não vai fazer o cabelo dele parar de cair, se eu tô falando de uma alopecia que tem um fator inflamatório por trás, se eu tô falando de algo que acontece dentro da nossa pele, dentro da derme, não vai ser um shampoozinho que eu vou passar que vai fazer esse cabelo parar de cair, então eu dou pro meu paciente a possibilidade que ele escolha o shampoo dele, mas por outro lado, eu quero que ele entenda que a saúde do couro cabeludo pra mim também é importante e é minha responsabilidade, então por isso que eu tomo pra mim que o paciente use essa alergia terapia em casa, principalmente associado a um tônico após a alergia terapia, porque aí ele vai entender que a saúde do couro cabeludo também é importante, então principalmente mulheres que querem continuar usando ah, eu uso o shampoo da Avela, da Cochacoffe, uso o shampoo de uma marca super famosa, comprei agora no meu salão, é um shampoo caro, eu vou precisar trocar? É a primeira coisa que elas perguntam, elas já falam, poxa, elas já estão fazendo a conta na cabeça dela, comprei meu shampoo, tá novinho, chegou agora a caixa lá em casa, ela vai me passar um outro shampoo, eu vou ter que trocar, então eu falo, olha, shampoo serve pra duas coisas, ou pra tratar a saúde do couro cabeludo, ou pra tratar a haste, na maioria das vezes, o shampoo que as mulheres chegam dentro do nosso consultório utilizando, geralmente são shampoos que tratam a haste, que é o que elas foram buscar em um salão, tá? Então, essas mulheres geralmente têm o costume de usar algo que seja pra controle de frizz, melhora de saúde da própria haste, melhora da queratina, melhora do brilho, mas se esquecem da saúde do couro cabeludo. Então, quando eu vou indicar algo que seja para a saúde do couro cabeludo, eu sempre falo, olha, eu vou te indicar um shampoo que vai melhorar a saúde do seu couro cabeludo. Então, pacientes que têm um couro cabeludo mais oleoso, eu indico um shampoo para controle de oleosidade, paciente que tem um couro cabeludo com uma dermatite seborreica intensa, uma psoríase de couro cabeludo, eu indico um shampoo para isso, tá? Ou pacientes que têm ali o uso corriqueiro de boné, chapéu, capacete, que eu sei que elas estão ali fazendo uma cultura de bactérias ou fungos e isso não vai ser bom para o tratamento da minha alopecia que eu estou tratando naquele paciente. Então, mais uma vez, boné também não vai fazer o cabelo cair, mas quanto mais o paciente usa, e às vezes isso não é escolha do próprio paciente, ele trabalha em um ambiente que ele precisa usar toca, um padeiro, um dentista, ele precisa estar de toca durante todo o dia, não tem como eu tirar isso do meu paciente. Então, eu indico para ele, por exemplo, um shampoo esfoliante que não vai deixar ele fazer aquele acúmulo de sebo que poderia virar ali uma cultura de fungos, bactérias, patógenos que pode piorar o fator inflamatório, piorar a queda de cabelo. Então, a minha indicação é shampoo para controle dessa qualidade, dessas questões do couro cabeludo, e associado à LED terapia de home device, que é o boné home device, porque vocês vão ver quando eu começar a falar sobre os benefícios que ela tem o benefício nessa melhora do fator inflamatório. Então, se eu tenho um paciente que tem excesso de produção de sebo, se é um paciente que tem ali um aumento de risco de fazer uma cultura de patógenos no couro cabeludo, a LED terapia tem uma ótima indicação com seu uso em casa, ok? E associo tônico personalizado para esse paciente. Então, esse tônico personalizado, claro, vai depender da condição que eu estou tratando no meu paciente. Se é um paciente de alopecia androgenética, por exemplo, eu prescreveria para ele finasterida, que já me perguntaram ali, finasterida tópica, pode ser, mas eu indicaria só se o paciente já não está fazendo uso dela ou da dutasterida oral, tá bom? Mas, sobre saúde do couro cabeludo, essa é a minha indicação no meu dia a dia de consultório, ok? Bom, e por fim, vamos para o nosso quarto pilar, que é o pilar de procedimentos. Quando eu falo sobre o pilar de procedimentos, eu estou falando sobre a associação de procedimentos, por quê? A gente sabe que quando eu falo de mesoterapia, e nós temos aqui uma imagem do meu grande colega e ótimo médico de transplante capilar, doutor Breno Marques, quando a gente está falando sobre o benefício da mesoterapia, o principal benefício da mesoterapia é, desde 1958, quando Pistor falou sobre essa técnica, ele falou que o benefício da mesoterapia é entrega da medicação na profundidade que ela precisa agir. Então, se eu faço mesoterapia para o couro cabeludo, o que eu faço é entregar algum ativo diretamente na derme profunda, que é onde estão ancorados os meus folículos, para que ele haja por mais tempo, opa, perdão, para que ele faça uma ação por mais tempo, sem efeitos sistêmicos, sem efeitos colaterais, ok? Esse é o principal benefício da mesoterapia, ok? Quando eu faço algum procedimento de radiofrequência ou de laser, vou colocar os dois aqui dentro dessa mesma opção, o que eu faço no laser ou na radiofrequência ou no microneedling, tá? O que eu faço aqui é exatamente criar zonas de lesão do meu, da minha epiderme, tá? Então, eu falo que o benefício que o microneedling faz ou que uma radiofrequência microagulhada ou que um laser faz é criar, é destruir a minha epiderme. Quando eu destruo essa minha epiderme, o que eu estou fazendo, o benefício que eu espero disso é exatamente estimular que o meu folículo piloso produza fatores de crescimento que vão reepitelizar a minha pele, tá? Então, por que que, por exemplo, quando a gente faz um laser no rosto e eu faço um laser em polo, por que que, por exemplo, o rosto, ele regenera muito mais rapidamente, ele regenera primeiro? Porque na região do rosto eu tenho mais folículos pilosos. Então, os folículos pilosos são a nossa concentração, são onde nós temos uma maior densidade de células tronco e essas células tronco são responsáveis por se, por se, por produção de fatores de crescimento, são essas células tronco que são capazes de migrar tanto para a região da matriz como para a região da epiderme e fazer essa reepitelização, fazer ali o estímulo de novas fases anágenas. Então, quando eu faço ou micronidling ou laser ou radiofrequência, eu estou criando lesões dérmicas no meu tecido e assim estimulando células-tronco da bulgeária a começar um novo ciclo capilar. Por que que eu falo isso para vocês, pessoal? Independente se eu estou fazendo mesoterapia ou se eu estou fazendo laser, radiofrequência ou micronidling, eu posso associar o benefício que eu tenho da LED-terapia. Uma vez que vocês verão os benefícios da LED-terapia descritos agora na nossa aula e nenhum deles a mesoterapia consegue me entregar. Nenhum desses benefícios a radiofrequência ou o micronidling consegue me entregar. Então, independente se para o meu paciente a minha escolha de procedimento foi mesoterapia ou micronidling ou laser, eu posso associar a LED-terapia, tá? E cada vez mais os artigos estão falando que o melhor paciente tratado é aquele paciente que tem benefícios de associação de terapias, associação de procedimentos. Então, quando o paciente chega no meu consultório, cabe a mim optar por procedimentos, seja ele mesoterapia que é quando eu quero um ativo na camada que ele precisa agir, quando eu quero fazer lesão de extrato córneo, lesão de epiderme para estimular células-tronco da bulgiária ou ainda quando eu faço aqui o método Tatooine ou também chamado de IMP ou IMP que eu estou fazendo tanto a lesão da epiderme como a entrega do ativo, mas independente de qual dos três espectros eu escolher para o meu paciente de alopecia androgenética, eu associo a LED terapia porque eu consigo potencializar o meu efeito da mesoterapia, eu consigo potencializar o meu efeito de laser ou microneedling e eu consigo potencializar o efeito do meu IMP. E nessa aula de hoje eu trouxe artigos científicos comprovando como que a legioterapia faz isso dentro do nosso consultório, ok? Bom, vi que tem bastante gente aí da nossa pós também, segue aqui uma homenagem a vocês, alunos da nossa pós-graduação do Lapidare. Bom, e aí trazendo para vocês desses últimos anos o que a gente tem são publicações já sobre adulta asterida intralesional, ou seja, adulta asterida na forma de mesoterapia, então principalmente são boas opções para aqueles pacientes que não querem fazer uso da adulta asterida ou da finasterida oral. Nós temos aí já a comprovação científica do uso da adulta asterida em mesoterapia, tá bom? Uso também em mesoterapia da bicalutamida quando se trata da alopecia padrão feminino, tá? Aqui mostrando um artigo depois de três sessões, sendo uma por mês, tá? E também o MMP descrito por um médico brasileiro, cada vez tendo aí mais publicações dentro da alopecia androgenética, também dentro da alopecia areata, utilizando corticoide, e aí dentro do paciente de alopecia padrão feminino, tá? Essas foram as publicações mais recentes sobre procedimentos, e agora vamos falar como que a gente faz dentro do nosso consultório para associar esses procedimentos, gerar valor para o nosso paciente, e quando eu falo em gerar valor, é exatamente gerar esse valor percebido que o paciente está tendo um benefício em se tratar conosco como médicos, como especialistas, e sendo então capazes de cuidar desses quatro pilares da área da tricologia, tá bom? Bom, em primeiro lugar, mostrando aqui, quando a gente fala de LED terapia, eu sei que muita gente às vezes ainda confunde a diferença entre LED e laser, e eu trouxe aqui para vocês que quando eu falo de procedimentos, seja ele mesoterapia, laser, ou MMP, esses três procedimentos, eles estão em um espectro de ação, tá? Então, nesses daqui, nós temos aqui a mesoterapia com esse benefício de entrega da medicação na derme, ok? A radiofrequência microagulhada, o laser, ou o próprio microneedling, utilizando um dermaholler ou um dermapen, tem o benefício de criar lesão em epiderme, favorecendo o estímulo de célula-tronco da bulgeária, enquanto o método Tatooin associa esses dois. Quando a gente fala de LED terapia, o que a LED terapia faz é diferente do aparelho de laser que você tem aí no seu consultório, tá? Então, quando a gente faz laser, por exemplo, os lasers que nós temos aí, publicações científicas são o laser de iodo, o laser fracionado não ablativo, que seria, por exemplo, um fraxel ou ressurfex, e o fotona. O laser, o que ele faz é uma energia colimada, ou seja, ele tem uma energia focal e que, portanto, penetra mais. Sendo uma energia focal, o que que ela faz? Ela faz uma lesão no tecido, tá? Então, quando nós falamos do tratamento com laser na tricologia, o que nós estamos falando é em criar, literalmente, uma lesão na nossa derme, epiderme aqui, que é chamada, inclusive, de zona de lesão térmica, tá? Feito por esse laser. Então, quando eu falo de laser, pessoal, eu fico brincando que é como se eu tivesse aqui uma pedra preciosa que está, ó, jorrando luz. Então, é uma pedra preciosa que tem aqui uma luz dispersa. Quando eu tenho, então, um procedimento de laser, eu estou colimando essa luz, eu estou pegando ela e juntando, juntando, juntando. Se eu junto, eu junto toda a energia que antes era dispersa e eu junto e colimo essa energia. Se eu colimo essa energia, significa que ela vai ficar mais focada e mais profunda, criando ali uma zona de lesão térmica no tecido. Então, o objetivo do laser dentro da tricologia, seja ele um laser de tulium, que é o lavian, seja ele um laser fracionado, não ablativo, como um resulfex ou um fraxel ou o fotona capilar, todo no modo smooth, opa, perdão, todos eles têm o benefício de fazer uma zona de lesão térmica. Para quê? Para que, assim como o micronidlin fez na nossa pele, estimular células-tronco a iniciar uma nova fase anágena, a estimular fatores de crescimento, e provavelmente ali, criar canais que podem também servir como drug delivery, ou seja, aumentar a permeação dos ativos, ok? Ótimo! Já a LED terapia, ela não vai ter esse benefício, ela não cria zona de lesão térmica no nosso tecido. A LED terapia, quando eu realizo o procedimento de LED terapia, o que eu faço é pegar essa pedra radiante que está ali esbanjando energia, e eu pego toda essa energia que ela está jogando em uma área maior, ok? E essa energia, ela vai, ao invés de fazer uma lesão térmica no meu tecido, ela vai encontrar aqui, dentro das minhas células, o cromóforo dela. O que é o cromóforo? O cromóforo é aquilo que está, como se diz, aquilo que atrai a luz. E no caso da LED terapia utilizada dentro da tricologia, que é no espectro de luz vermelha, o nosso cromóforo serão exatamente as mitocôndrias, citocromo P450, que vocês verão já lá. E quando a gente fala do cromóforo ser as mitocôndrias, vocês devem se lembrar lá atrás, eu sei que a gente não lembra muito de fisiologia, mas as mitocôndrias são as grandes responsáveis pela produção da nossa energia, da energia que a célula precisa para viver. E as células do nosso folículo piloso são as células que mais se dividem. Por que que quando a gente faz, por exemplo, um tratamento de câncer, uma quimioterapia, o paciente perde o cabelo? Simplesmente porque os quimioterápicos têm a função de estopar uma divisão celular. E as células do nosso corpo que mais se dividem são as células da matriz, que se encontram, então, no nosso folículo piloso. Se essas células da matriz elas estão constantemente se dividindo para fazer a haste capilar, se eu tenho algo que vai dar energia para essa célula continuar se dividindo, parece que faz sentido, né? Então, essa é a diferença. Eu sei que muita gente ainda confundia laser com LED, só explicando, então, que o benefício do laser é criar zonas de lesões térmicas no tecido, e o benefício do LED é que essa energia seja absorvida pelas mitocôndrias que vão começar a utilizar, então, essa energia para produzir mais ATP, ok? Bom, e aí, isso começa a fazer sentido para eu entender que mesmo um paciente que vai no meu consultório fazer um procedimento de laser, eu posso associar o benefício que a LED terapia também me dá dentro do paciente da tricologia. Então, vamos contar a história da LED terapia, gente, eu sempre gosto de história, não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas recentemente eu fiz até uma homenagem para a minha professora de história, porque realmente é uma matéria que eu adoro, e também porque eu acho que aquelas pessoas que nos fazem chegar onde a gente está hoje, a gente deve méritos e créditos a essas pessoas, né? E eu sempre gostei da aula de história, então ela merecia esses créditos, hoje ela está com uma frontal fibrosante, vamos controlar, mas, enfim, é sobre isso, né? Um dia, eu falo também, tem algumas frases que são minhas, eu falo que quem planta com prosperidade, colhe com prosperidade, então eu imagino que há 20 anos atrás ela não imaginava que um dia eu estaria tratando dela, né? E hoje eu tenho esse benefício de cuidar dela aí como minha paciente. Então, pessoal, a história da LED terapia é uma história muito recente, tá? Olha que interessante, quando eu falo para vocês que a maioria das publicações dentro da tricologia, elas datam de 1980 para cá, que foi inclusive quando vieram as primeiras publicações do minoxidil tópico, a LED terapia, ela é ainda mais recente, nós estamos falando das primeiras publicações direcionadas na tricologia a partir de 2009, tá? Então, quando a gente fala de 2009 para cá, é, como se diz, é um neném, tá nascendo ainda os estudos sobre LED terapia. Mas olha que interessante, se a primeira publicação foi em 2009, e nessa publicação o autor traz para a gente que ele via benefícios, que não tinha efeitos colaterais, que era ótimo, que os pacientes tinham percebido uma melhora, no final do artigo dele, ele coloca, olha, a única ressalva que eu tenho é que está difícil de convencer os médicos da sua eficácia, ou seja, daqui para frente, a gente vai ter um árduo trabalho para tentar convencer os médicos que simplesmente uma luz faz crescer cabelo. Só que, na verdade, esse trabalho que ele achou que ele teria foi muito mais rápido do que ele poderia imaginar. Para vocês terem uma ideia, os primeiros devices, ou seja, os primeiros aparelhos de LED terapia que tiveram o seu FDA approved, ou seja, que realmente convenceram o FDA de que serviam para tratamento de alopécia foram em 2015. Então, imaginem só, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando, por exemplo, da espironolactona que nós usamos para alopécia padrão feminino, nós temos a dutasterida que nós utilizamos hoje em dia para alopécia androgenética masculina, que nós já temos feito uso há cerca de 10 anos e até hoje elas não têm um selo de FDA approved. quando nós falamos sobre a LED terapia em 2019 que foi as suas primeiras publicações, logo em 2015 ela já teve um selo de FDA approved, mostrando então que tudo ali estava corroborando que ela realmente tinha a sua eficácia, tá? E quando a gente fala sobre a LED terapia, o que que nós precisamos? Entender primeiro os parâmetros e um dos primeiros parâmetros que nós precisamos compreender é sobre comprimento de onda, tá? Então, dentro da tricologia nós utilizamos os parâmetros na faixa de 630 até 680 mais ou menos, que é exatamente o padrão de luz vermelha, ok? Que fica ali entre 630 680 nanômetros, tá? Então, o espectro vermelho é o mais utilizado dentro da tricologia para o benefício que a gente quer que vocês verão agora quais que são esses benefícios, tá bom? Bom, outros benefícios, outros parâmetros que nós temos em se tratando de LED terapia é, primeiro, o comprimento de onda. Quando a gente fala sobre comprimento de onda, ele é responsável pela profundidade de penetração da luz no tecido, ou seja, quanto maior esse comprimento de onda, maior o poder de penetração no tecido. Quando a gente fala sobre a LED terapia para a tricologia, nós não precisamos de comprimentos de ondas grandes, uma vez que esse comprimento de onda mais profunda poderia trazer aí algum malefício a nível de lesão térmica do tecido, tá? Bom, outro parâmetro importante é o tempo de exposição em segundos, ou seja, o tempo em que a luz precisa ficar sobre o local desejado que a gente quer tratar. Outro parâmetro é a frequência de pulso e a fluência que é medida em joules por segundo. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando nós vamos revisar os artigos, nós temos uma comprovação que o número de LED muito pouco influencia sobre o resultado que nós vamos ter utilizando um aparelho de LED terapia. O que mais influencia são essas duas questões. Primeiro, a frequência de pulso sendo pulsada ou contínua, a fluência, ou seja, a energia emitida a esse tecido, ok? E a distância a que esse tecido está da pedra preciosa, ou seja, do laser emissor de iodo. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai revisar os artigos sobre LED terapia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o poder da LED terapia não está no número de LEDs, tá? Os artigos comprovam que o número de LEDs não influencia no resultado que nós vamos ter dos benefícios que eu vou mostrar para vocês. O que influencia mais é, primeiro, a fluência, ou seja, a energia entregue por aquele tecido em joules por segundo e a distância. Uma vez que eu falei com vocês que a LED terapia simplesmente é um light emission diode, inclusive, tá? Esse acrônimo LED significa light emission diode, ou seja, um diiodo emissor de luz, uma pedra preciosa que está emitindo luz, ok? Esse light emission diode, quando eu colimo e eu tenho laser, ele vai mais profundo. Quando eu utilizo ele na forma de LED, ele se espalha, ou seja, ele não penetra. Então, eu quero utilizar toda a energia expressa por esse LED, tá? Então, quando eu quero utilizar toda a energia expressa por esse LED, quanto mais próximo da superfície, melhor, ok? Então, por isso que nós temos nos devices que nós temos, o que muda é exatamente isso. Se eu pego, por exemplo, esses três devices de LED terapia, o boné da Capelux, o i9 ou o i9 profissional, eu quero trazer uma informação aqui para vocês, que os três têm praticamente o mesmo número de LED, tá? Muda pouca coisa. O boné tem um número de LED de 198, o i9 de 204, se eu não me engano, o i9 profissional de 204. O que que muda, então, de um para o outro, Priscila? Bom, em primeiro lugar, se o que influencia nos meus parâmetros comprovados pelo artigo científico é a distância que a como se diz, que a área que eu quero tratar está do LED, é claro que se um paciente tem um cabelo black power, se um paciente tem aqui muito cabelo, significa que esse LED vai ficar distante do couro cabeludo, que é o que eu quero tratar, eu não quero tratar haste, no caso aqui, do espectro vermelho. Então, se o paciente tem muito cabelo, eu estou deixando, ó, o meu LED mais distante do couro cabeludo, então, eu posso perder eficácia, quanto mais próximo do tecido que eu quero tratar, melhor a resposta a essa energia, ou seja, mais aquele tecido capta energia, mais a mitocôndria capta energia para fazer o seu ciclo de Krebs, para produzir mais energia, certo? Por isso que vieram essas novas tecnologias chamadas de tecnologia Flex Tooth, o que que significa essa tecnologia Flex Tooth? é como se ela fosse um dentinho e assim como uma escova, esse dentinho ele é responsável por entregar a luz mais próxima do couro cabeludo, ou seja, mais próxima do tecido que eu quero tratar. Se eu estou entregando essa energia mais próxima do tecido que eu quero tratar, é claro que vai ter mais energia sendo absorvida por esse tecido, tá? Então, essa tecnologia Flex Tooth, ela só é encontrada no I9 e no I9 profissional. E Priscila, o que que muda deste para esse? Aí muda o parâmetro que segundo os artigos científicos mais influencia realmente na resposta desse tratamento da LED terapia, que é a energia medida em joules por segundo, joules por segundo, né? aqui, deixa eu só conferir esse fluência em joules por segundo. O I9, ele tem ali, se eu não me engano, uma fluência de aproximadamente 3,5, tá? Enquanto que o I9 profissional, ele tem uma fluência em 9, ou seja, praticamente o triplo. Deixa eu mudar a cor. tanto é que esse aparelho I9 profissional, exatamente por essa energia maior, mais entregue ao tecido, ele é um aparelho de uso exclusivo em consultório médico, porque se o paciente faz um excesso de uso dessa tecnologia, nós estamos falando em energia entregue ao tecido, e excesso de energia é claro que pode causar também prejuízo, pode causar lesão térmica. Então, a grande vantagem deste daqui é que nós estamos falando de um aparelho exclusivo de uso em consultório, segundo a Anvisa, exatamente para a segurança do paciente, mostrando que realmente ele entrega energia suficiente no tecido que a gente quer tratar. Então, isso é bom para o nosso paciente, e isso é bom para o nosso consultório, que nos reserva aí uma tecnologia exclusiva de uso em consultório médico, ok? E aí, vamos falar agora sobre os benefícios da LLLT, ou seja, Low Level Light Therapy, ou Legiterapia, como vocês preferirem, tá? Eu vou começar falando sobre os benefícios mais conhecidos. Um dos benefícios mais conhecidos, quando começou a história da Legiterapia, era prolongar a fase anágena. Por que que ela prolonga a fase anágena? Bom, se eu contei para vocês que esse diodo emissor de luz, ele está aqui emitindo luz, que quando é, quando chega na nossa célula, o cromóforo, ou seja, quem absorve essa energia que dá luz, são as mitocôndrias, e sendo as mitocôndrias a grande máquina das nossas células, vamos chamar ela assim, né? Sendo as mitocôndrias a grande máquina da nossa célula, se ela está absorvendo energia, ela consegue ter mais energia no seu ciclo de Krebs, e portanto produzir mais ATP, e portanto produzindo mais ATP, ela começa a ter mais energia para fazer mais divisão celular. Se a nossa célula da matriz, a célula do nosso folículo, ela vive para se dividir e formar uma haste saudável, quanto mais energia ela recebe, quanto mais ela tem ali a possibilidade de fazer divisão celular, mais ela está prolongando a sua fase anágena. Então, o principal benefício pelo qual a legioterapia ficou reconhecida dentro do mundo da tricologia foi esse, prolongar a fase anágena, ok? E isso vem desde os seus primeiros, das suas primeiras publicações. Continuando a publicação, começaram a perceber que a legioterapia também fazia o benefício de vasodilatação. E como que acontece essa vasodilatação pela legioterapia? Simples, essa luz, então, vermelha ou infravermelha, que está ali no espectro de 630, 650, ela tem aqui, quando ela entra na nossa mitocôndria, que eu falei para vocês, que é, então, o cromóforo dessa luz de LED, a mitocôndria vai ter o benefício de produzir ATP. Isso já tinha sido descoberto, ótimo, produz ATP, aumenta seu tempo de replicação, está fazendo mais célula, ótimo. Só que, ao mesmo tempo, essa mitocôndria também produz óxido nítrico. E quando a gente está falando da produção de óxido nítrico, qual que é a vantagem desse óxido nítrico? O óxido nítrico, ele tem aqui um benefício na vasodilatação. Então, através da produção de ácido nítrico, nós temos aí esse benefício da vasodilatação. E isso foi comprovado, inclusive, a nível de Doppler. Então, o que a gente faz? A gente pega o paciente, faz um Doppler, tá? De carostra, utiliza, aqui, nesse caso desse estudo. Foi feito com o Inove profissional, exatamente por ter a sua maior energia, a sua maior fluência, e ao se retirar o device, ao se retirar o aparelho, fazendo novamente Doppler, a gente percebe um aumento dessa circulação sanguínea, ou seja, a gente realmente tem uma vasodilatação comprovada após a legioterapia. E eu trago isso, inclusive, corroborando como é que a gente vai usar a legioterapia. Quando a gente começa a entender os seus benefícios, a gente começa a entender onde que faz sentido utilizar a legioterapia. No meu consultório, eu sempre utilizo antes de qualquer procedimento, uma vez que, ao se realizar a legioterapia, eu estou fazendo a vasodilatação, e, portanto, quando eu faço o meu procedimento, seja de mesoterapia, seja de microneedling, radiofrequência ou de laser, esse couro cabeludo, ele está vasodilatado, ele vai ter uma resposta melhor a qualquer um dos ativos que eu decida entregar no meu procedimento. Ok? Aqui, então, mostrando o Doppler de artéria temporal superficial após o uso do Capelux profissional. Tá bom? E aqui, os artigos comprovando esse benefício tanto da vasodilatação como também um terceiro benefício, que é o benefício da fotobiomodulação. O que que significa fotobiomodulação? Gente, esta palavra, fotobiomodulação, essa palavra assusta, mas, na verdade, quando a gente fala em fotobiomodulação, que também vocês podem ver em alguns artigos, a LED-terapia chamada de PBM, que é a sigla para fotobiomodulação em inglês, o que eles propõem, o que os estudos propõem, é que o benefício da LED-terapia em fazer essa fotobiomodulação é exatamente esse benefício de aumentar o ATP. O que que significa isso? Quando o nosso, a nossa mitocôndria, então, recebe essa LED-terapia, ela começa a aumentar aquele ciclo de Krebs, aumentar a sua síntese de ATP, e esse ATP intracelular, ele precisa fazer alguma coisa. O que que ele vai fazer? Exatamente, aumentar o número de mitose. Então, fotobiomodulação nada mais é do que você modular, opa, nada mais é do que você modular a atividade da sua célula, ou seja, aumentar o seu turnover celular, oferecendo para essa célula mais ATP, ok? Então, o benefício da fotobiomodulação é exatamente por esse benefício de aumentar a produção de ATP dentro da célula, aumentando a atividade da mitocôndria, que a mitocôndria é, então, a nossa máquina da célula. Ela vai, então, ser a responsável por aumentar a sua divisão celular, fazendo aí uma haste mais saudável, tá? Aqui nós temos, então, alguns dos artigos mostrando esse benefício a nível clínico, tá? Como é que a gente tem aí esse aumento de diâmetro da haste, o aumento de cobertura da área marcada, esse estudo, inclusive, é um estudo que tem bastante peso a nível de evidência científica, uma vez que foi feito com o PhotoFinder, foi feito com a marcação adequada, mostrando, após seis meses do uso regular, como é que aconteceu esse aumento, inclusive, no diâmetro do fio. Então, se eu tô falando em um aumento de diâmetro do fio, isso é ótimo pros nossos pacientes de alopecia androgenética. Se o paciente de alopecia androgenética ou da famosa calvície, ele sofre de uma miniaturização do folículo, esse folículo ele tá diminuindo de tamanho, quando eu tenho ali uma possibilidade de aumentar o diâmetro desse fio, eu tenho aí uma ótima opção de tratamento pro meu paciente, tá? Bom, outro benefício que a gente tem com a legioterapia é o benefício anti-inflamatório. Então, eu comecei essa aula falando pra vocês que todas as alopecias são inflamatórias. O que muda é a profundidade deste infiltrado inflamatório. Então, seja ela uma alopecia cicatricial ou uma alopecia não cicatricial, eu sei que eu tenho um infiltrado inflamatório ao redor do folículo. E esse artigo que é inclusive super recente do final de 2022 mostrando como que a legioterapia ela dá um regulation, ou seja, ela diminui esses biomarcadores inflamatórios a nível de couro cabeludo. Esse artigo inclusive é um artigo super recente, tá? Mostrando inclusive esse estudo de fator biomarcadores inflamatórios a nível gênico, mostrando como que a nível de expressão gênica de citocinas inflamatórias a gente tem ali depois do uso do device de legioterapia uma diminuição da expressão dessas citocinas inflamatórias e ainda um aumento da atividade do minoxidil a 2%. Então nesse estudo o que eles queriam comprovar era o benefício anti-inflamatório comprovado inclusive a nível gênico de uma diminuição de expressão de citocinas inflamatórias com o uso da legioterapia associado ao próximo benefício que eu vou falar já já que é o benefício de drug delivery ou seja de a gente conseguir aumentar a potência do nosso tônico que a gente tem usado uma vez que esse paciente ele vai estar com os benefícios de vasodilatação o benefício de aumento de ATP o benefício de fotobiomodulação e também o benefício de anti-inflamatório todos esses benefícios foram comprovados a nível de evidência científica mas quando eu pego aqui esse benefício de vasodilatação e de aumento de turnover celular isso também facilita com que o paciente responda melhor ao ativo aplicado após a legioterapia por isso que esse artigo comprovou um benefício ainda no minoxidil a 2% uma vez que esses pacientes desse artigo eram pacientes que eram intolerantes ao uso de minoxidil a 5% e comprovaram que mesmo utilizando minoxidil a 2% eles tinham uma melhora da entrega desse ativo aqui então mais uma vez mostrando como que essa legioterapia tem esse benefício anti-inflamatório aqui são as luzes infravermelhas absorvidas pela nossa mitocôndria mais uma vez diminuindo aqui os radicais livres de oxigênio ou seja fazendo ali uma melhora a nível de citocinas inflamatórias expressas pelos fibroblastos e mostrando que as áreas afetadas pela alopecia androgenética tinha ali uma diminuição de infiltrado inflamatório após o uso da legioterapia ok bom e aí trazendo já que eu tinha dado do spoiler no último slide o benefício de drug delivery tá nesses artigos tanto que eu comprovei para vocês o benefício que eles conseguiram diminuir a concentração do minoxidil e ainda ter uma resposta adequada quando se utilizava a legioterapia antes do minoxidil os artigos têm comprovado que a combinação da low level light therapy ou seja da legioterapia associada ao minoxidil tópico tem mostrado uma ótima eficácia uma vez que essa low light therapy atinge ali as células da nossa bulgeária ou seja estimula também ali esses novos ciclos capilares volta a ter ATP para as nossas células se dividirem iniciar uma nova fase anágena aumentar os fatores de crescimento ao redor desse nosso folículo só que aquela vasodilatação criada pela pela legioterapia também facilita uma distribuição do ativo que a gente usa após a legioterapia ok bom aqui inclusive um artigo publicado com chamado de tricobiolite tá mostrando que os protocolos utilizando legioterapia associado a algum ativo após tem uma ótima resposta inclusive em monoterapia ou seja sem associar nenhum tratamento oral esses pacientes que fizeram uso de legioterapia na forma correta associado ao uso de um tópico tiveram aí uma ótima resposta a nível visual a nível tanto tricoscópico como percepção do paciente ok e aí pessoal mostrando aqui os benefícios da legioterapia depois vocês podem continuar né mas mostrando que dentre as grandes vantagens nós temos aqui a polifarmacoterapia ou seja é a tradução do que eu chamo de associar procedimentos trazendo os benefícios de um procedimento como por exemplo a injeção tópica do minoxidil ou da finasterida associando ao uso da legioterapia outro benefício é que quando a gente usa a técnica da mesoterapia a gente está fazendo a entrega da medicação mas quando eu uso antes a legioterapia eu tenho ali uma distribuição a nível dérmico tendo um melhor efeito da minha mesoterapia além disso quando eu associo a legioterapia eu tenho um aumento da receptividade celular a essas substâncias mais uma vez o efeito de drag delivery ok bom e aqui para finalizar essa questão do drag delivery mostrando um artigo mostrando que pacientes usando tanto a medicação para alopécia como a fotobiomodulação devem ser aconselhados a primeiro tratar opa ó fazer a fotobiomodulação com o couro cabeludo seco tá bom e depois a gente aplicar o tópico porque pessoal se eu falei com vocês que a legioterapia ela é uma pedra preciosa que está emitindo luz que ela não penetra muito se eu coloco em um couro cabeludo molhado isso pode prejudicar querendo ou não essa luz pode ser absorvida pelas moléculas de água e ser então menos entregue no couro cabeludo na mitocôndria do couro cabeludo que é o que a gente quer tá bom então o melhor benefício é usar a legioterapia em couro cabeludo seco e logo em seguida aplicar ali o nosso tônico que ele vai ter uma maior absorção ok bom e por fim chegaram a questionar um possível efeito antiandrogênico da legioterapia essa publicação ela é de 2019 recentemente tivemos uma segunda publicação sobre esse possível efeito antiandrogênico da legioterapia utilizando a luz vermelha ou infravermelha porque eles perceberam que os pacientes com dermatite seborreica descamação de couro cabeludo excesso de oleosidade quando utilizavam de forma regular a legioterapia tinham uma melhora nessas queixas então chegou a se questionar se a melhora dessa queixa está relacionada a algum dos benefícios que a gente já conhece ou se essa melhora tem aí um possível efeito antiandrogênico associado na legioterapia tá e aí vamos falar agora quando indicar como indicar e ainda como que a gente vai aumentar a eficácia dos seus protocolos bom esse artigo traz essa resposta pra gente também é um artigo muito recente mostrando que como é que eles aumentaram a eficácia desse tratamento de legioterapia nos pacientes com alopecia endogenética um N importante de 1383 pacientes e eles chegaram a essa resposta tá a resposta que eles chegaram é que o paciente tem uma melhor resposta à legioterapia quando ele faz o uso regular por 180 vezes no ano tá então ele tem uma melhor resposta àqueles benefícios que eu trouxe pra vocês de vasodilatação fotobiomodulação qual mais? efeito antiinflamatório efeito de drug delivery ele consegue ter uma melhor resposta ou seja uma melhor performance utilizando a legioterapia quando ele utiliza de forma regular 180 vezes no ano tá bom? e também perceberam que os pacientes que tiveram melhor resposta eram exatamente os pacientes com sintomas no couro cabeludo como coceira prurido caspa dermatite seborreica e aí vieram questionar mas por que esses pacientes tinham uma melhor resposta? na verdade eles tinham uma melhor resposta porque eram os pacientes que tinham uma melhor adesão tá? os pacientes com sintomas de couro cabeludo os sintomas eles respondem mais rápido do que a parte de fazer o cabelo crescer então nós estamos aqui em uma aula falando sobre os updates ou as novidades dentro da alopecia androgenética e aí é claro precisaria falar sobre a legioterapia na alopecia androgenética só que quando eu falo sobre o uso da legioterapia na alopecia androgenética e eu estou falando dos benefícios de fotobiomodulação aumento de tempo de fase anágena ou aumento de ATP vamos dividir esses benefícios uma vez que esses benefícios de fotobiomodulação aumento de fase anágena e aumento de ATP são benefícios que o paciente vai ver com longo prazo ou seja possivelmente depois de uns três meses do início do tratamento uma vez que ele precisa começar a usar o fio vai começar a ser produzido em derme profunda para então chegar a nível da superfície e a gente ter essa melhora perceptível que foram ali nos slides que eu mostrei para vocês os benefícios geralmente são após seis meses de uso por quê? porque quando eu falo nos benefícios de fotobiomodulação aumento de fase anágena e aumento de ATP eu estou falando num folículo que antes estava quiescente que antes estava miniaturizado que antes estava com preguiça para ele voltar a fazer uma haste realmente densa realmente com um diâmetro maior isso vai levar tempo até ter essa percepção a nível visual a nível clínico mas os outros benefícios que eu tenho que são os benefícios de vasodilatação opa vasodilatação drug delivery e benefício de anti-inflamatório são efeitos que se manifestam clinicamente de uma forma mais rápida então esse efeito anti-inflamatório eu já estou começando a modular esse filtrado inflamatório que está ao redor do meu folículo isso se manifesta mais rapidamente então cerca de 15 a 30 dias após o início do uso da legioterapia o paciente já percebe uma melhora de descamação do couro cabeludo uma melhora do excesso de oleosidade uma melhora da coceira do prurido então são efeitos que são mais perceptíveis principalmente se como drug delivery eu colocar aqui alguns anti-inflamatórios vamos dar um exemplo aqui por exemplo da cetirizina um outro exemplo de um anti-inflamatório que eu gosto muito nos pacientes de alopecia androgenética sei lá um pró-reirin que são ativos que nós podemos usar naquele tônico que eu falei com vocês e que quando eu uso logo após a legioterapia o paciente já percebe essa melhora do fator inflamatório do fator de escamação em um intervalo melhor então eles perceberam que os pacientes que respondiam melhor a legioterapia foram aqueles que fizeram uso regular ou seja pelo menos 180 vezes no ano e os pacientes que tinham algum sintoma no couro cabeludo uma vez que esses pacientes assim que começavam a utilizar a legioterapia eles por perceber uma melhora clínica eles acabavam tendo uma adesão maior ao tratamento ok bom e outra forma que eles perceberam opa pulou um peraí pronto e outra forma que eles perceberam que teve uma melhor resposta à legioterapia foram exatamente devices ou seja aparelhos que tinham uma maior potência uma maior fluência e que os pacientes fizeram uso por 15 minutos pelo menos três vezes na semana durante 30 semanas então a melhor resposta segundo esses artigos à legioterapia foram pacientes que fizeram uso da legioterapia em casa nesse formato de uso regular pelo menos 180 vezes no ano e pacientes sintomáticos uma vez que eles tinham maior adesão tá e os pacientes que faziam legioterapia de consultório tinha melhor resposta aqueles que tinham uma maior fluência que fizeram três vezes na semana durante 15 minutos por 30 semanas tá bom tá aqui o resumo do artigo pra vocês então pra gente concluir hoje o que eu tenho falado muito com vocês sobre associar esses procedimentos os próprios artigos trazem as respostas então por que recomendar a legioterapia bom em primeiro lugar aumentar a eficácia do tratamento tópico então se eu falei com o meu paciente que o meu tratamento ele é baseado em quatro pilares e um desses pilares é cuidar da saúde do couro cabeludo eu consigo fazer isso fazendo uma prescrição de tônico personalizado e eu consigo aumentar a eficácia desse tônico quando eu associo a legioterapia segundo uma melhora percebida em menor tempo tá então os artigos trazem isso pra gente que mais uma vez uma das principais queixas que a gente tem dentro da tricologia e essa é a vivência do meu consultório é a vivência do consultório de vocês também é aquele paciente que começa a fazer algum tratamento e às vezes desiste pelo efeito shedding que a gente tem com minoxídeo tópico não tanto mas às vezes com minoxídeo oral ou ainda ele vai ter uma percepção clínica de melhora cerca de um ano depois cerca de três meses depois e ele tá ansioso e aqui os estudos mostrando que quando a gente indica a legioterapia esse paciente tem uma melhora no efeito anti-inflamatório e essa percepção de melhora ocorre em menor tempo ou seja você tá também favorecendo uma melhor adesão do paciente ao seu tratamento além de se tratar de um procedimento seguro efetivo barato que aumenta a adesão do seu paciente e mais do que isso que você agrega valor pro seu paciente quando você adiciona ele a qualquer um dos procedimentos que o seu paciente vai fazer então quem é mulher aí e já recebeu alguma caixinha da beleza na web vocês sabem bem do que eu tô falando que quando chega alguma caixa pra gente a caixa parece que chega cheia de coisa a gente fica super feliz só que na verdade é um monte de coisa e você comprou às vezes um shampoo o resto é tudo ali a mostrinha mas você fica tão feliz que chegou aquele tanto de coisa e ainda vem um voucher assim comprando na sua próxima compra você tem mais 30 reais de desconto pô você já pagou aquilo mas você quer gastar aquele voucher por que que eles fazem isso gente na verdade nós como médicos nós às vezes não sabemos usar estratégias de venda que eles usam com a gente o tempo todo e quando eu adiciono a legioterapia nos meus protocolos era uma coisa que sempre me perguntavam ah quanto você cobra pela legioterapia no seu consultório gente eu não cobro pela legioterapia o que eu faço é exatamente mostrar pro paciente que eu estou agregando valor eu estou entregando pra ele um pacote cheio de coisas que vai ter um benefício muito melhor pra ele e que por todo esse pacote de coisas ele tá fazendo apenas um pagamento ou seja ele vai fazer o pagamento do protocolo seja com mesoterapia com MMP ou com laser só que na verdade está incluído sempre que ele vem no meu consultório o laser a legioterapia e no final a gente utiliza um spray específico pra aquele paciente tá então eu sempre tento mostrar pro paciente que eu estou agregando valor no tratamento que ele quer e eu não estou fazendo isso só de uma forma de merchan só de uma forma financeira eu estou fazendo isso baseado em artigos científicos de todos os benefícios que essa legioterapia pode trazer pro meu paciente tá e aqui pra finalizar uma vez que a aula de hoje era sobre alopecia androgenética já já eu vou abrir pra perguntas e eu tenho um vídeo super especial pra mostrar pra vocês eu deixo aqui uma sugestão pra quem sabe termos aí um próximo webinar que falando em novos rumos é exatamente a aplicação da legioterapia dentro das alopecias cicatriciais são estudos já hoje em dia robustos mostrando o benefício da legioterapia nas alopecias cicatriciais líquen plano pilar frontal fibrosante foliculite decalvante inclusive lembrando que a única contraindicação que nós temos para a legioterapia são duas que são doenças fotossensíveis do couro cabeludo ou seja paciente que tenha lupus eritematoso discoide paciente que tenha histórico prévio ou uma tendência a alguma alguma lesão foto né causada de fotodano como uma seratose seborreica um cbc e pacientes que tem alguma fotossensibilidade então se é um paciente que é um portador de lupus sistêmico não seria um paciente de eritrodermia não seria um paciente que eu indicaria a fototerapia a legioterapia fora isso paciente gestante a gente pode utilizar paciente amamentando não tem contraindicação ok eu só tomaria cuidado com o tópico que seria utilizado após uma vez que a gente sabe que tem aí uma maior entrega após a vasodilatação causada pela legioterapia tá e antes de dar spoiler aqui pra vocês eu vou agora mostrar um vídeo especial de uma pessoa que gravou um recado pra vocês pra depois eu responder as perguntas e irmos aí pra nossa conclusão tá antes de tudo Jennifer quer dar o recado doutor Álvaro tá aqui quer dar o recado enquanto eu preparo o vídeo que eu vou mostrar pra eles quero sim eu quero falar que já o sorteio já foi feito e a pessoa a ganhadora foi a doutora Andressa Jardim Pierin Andressa Jardim tá aqui eu sei quem é ela ela é minha aluna hein ela tá aí não Andressa manifeste deixa eu ver aqui no chat que eu vou responder e agora eu vou falar com vocês como eu faço no meu consultório tá pessoal se ela não responder nós já temos um segundo um segundo nome aqui Andressa que rufem os tambores nada dô-lhe uma dô-lhe duas dô-lhe três bom então ah Andressa que dó mas já tem outra pessoa aqui também a segunda pessoa sorteada foi a doutora Mariana Pers de São Luís do Maranhão ah não respondeu opa oi apareceu ali apareceu já respondeu então foi a Mariana foi a ganhadora ganhou um inova profissional olha ótimo então falou comigo esses dias gente olha então eu já vou trazer aqui para vocês duas informações importantes eu vou responder agora as perguntas que vocês me fizeram e agora nós vamos falar sobre as indicações quando que eu indico cada um dos aparelhos como que eu faço como é que eu cobro como é que eu associo isso daí tá bom bom então vamos lá pessoal antes eu vou colocar um vídeo aqui para vocês super especial que foi feito com muito carinho hein Oi pessoal eu sou a Alice Salazar sou influenciadora digital maquiadora uma das pioneiras aí na internet e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da minha experiência com boneca Pelux e com o meu tratamento né com a doutora Priscila na verdade eu fiz cirurgia bariátrica eu fiz essa cirurgia em janeiro e era para ter tido né era para estar nesse momento com uma queda de cabelo que é super normal em pós-bariátricos e meu cabelo tá todinho na cabeça gente dois grandes responsáveis por isso foram os tratamentos que eu faço com a doutora Priscila e fiz e o uso diário do meu boneco Pelux aqui ó esse meu bonezinho Pelux ele é maravilhoso eu sou super disciplinada para fazer esse tratamento ele liga muito fácil ele é prático demais eu deixo ali na minha mesinha de cabeceira e aí da noite antes de dormir eu ligo ele e faço meu tratamento diariamente depois ainda passo um tônico da Capelux tá ele não esquenta ele é super leve tá e aí fica esse tratamento de LED pegando bem no meu couro cabeludo a minha queda gente tá irrisória assim ó perto do que ela poderia estar né como uma uma pessoa pós-operada e assim ó tá só caindo aqueles cabelinhos diários que que caem normalmente o cabelo tenho notado ele mais brilhante também então por um cabelo loiro ter brilho é muito difícil então de uma forma geral eu tenho notado muitas melhoras com o uso do Capelux ele não esquenta ele é maleável confortável e são só 12 minutos diários e o mais legal é que toda família pode usar o meu marido fez implante capilar e usa também então todo mundo aqui em casa consegue aproveitar beijo pessoal bom pessoal ela é uma querida e aí agora a gente vai falar com vocês como a gente faz e antes de tudo pra eu né pra eu concluir é eu vou deixar aqui pra vocês pessoal o meu primeiro muito obrigada um link deixa eu colocar aqui um link eu vou enviar agora um link ali no chat pra vocês pra vocês que estão aqui que nunca tinham assistido minha aula muito obrigada antes de tudo tá pra quem é novo aqui espero que vocês se encantem pelo mundo da tricologia como eu sou encantada tá e eu quero deixar pra vocês um convite pra vocês continuarem aí nesse mundo da tricologia e eu liberei pra quem tá aqui na nossa aula do Capelux tá uma aula gratuito um curso gratuito que eu tenho sobre a introdução do mundo da tricologia ou seja quais as alopécias quais os protocolos de vitaminas que eu faço quais os protocolos de procedimentos então o pessoal da minha equipe vai enviar o link aí no chat pra vocês tá esse curso é exclusivo pra quem tá aqui dentro dessa nossa aula quem já é aluno do RAT vocês já tem esse curso dentro da plataforma de vocês tá não precisam ter de novo mas quem é novo aqui serão muito bem-vindos foi um curso feito especialmente pensado no modelo de procedimentos dentro da tricologia como iniciar no mundo da tricologia e fica aqui o meu convite pra vocês entrarem ainda mais nesse mundo da tricologia tá quem eu vi que tem um monte de gente aqui que é do nosso RAT então eu fico aí super contente tá e mais uma vez fico aí à disposição para o que precisarem vamos agora as respostas que eu estava devendo a vocês e como que a gente faz como a gente vende isso no nosso consultório tá alergiterapia é uma dúvida que muita gente tem tá e eu vou falar pra vocês o que eu faço tá eu sempre penso no meu paciente de alopecia androgenética é um paciente pessoal de casamento ou seja é o paciente que eu falo que ele vai estar comigo o resto da vida basta que eu seja sincera com o meu paciente basta que eu traga pro meu paciente tudo que eu tenho de novo tudo que eu tenho de melhor e sempre pensando em fazer o melhor pra esse paciente então se eu tô falando de um paciente de alopecia androgenética que era o tema da nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham ficado com essa dica de como eu faço dentro do meu consultório que é sempre baseado nesse protocolo de 4P ou 4 pilares tá ele é patenteado pela nossa instituição de ensino medicina capilar o protocolo 4P exatamente pra gente trazer a importância da tricologia ser um assunto médico então o primeiro pilar que é o pilar de saúde sistêmica vai sempre estar na mão do médico baseado no pedido de exames e baseado na prescrição personalizada o pilar do tratamento oral que vocês saibam fazer o diagnóstico correto de cada uma das alopecias porque será baseado no diagnóstico que a gente vai prescrever de forma assertiva aquele aquela medicação que faz sentido pro nosso paciente pensando no pilar de saúde do couro cabeludo nós precisamos pensar que nós não estamos ali simplesmente pra prescrever um shampoo que trate queda de cabelo afinal isso não existe eu preciso cuidar da saúde da microbiota e da inflamação do couro cabeludo e como que eu faço isso? bom agora vocês já tem embasamento suficiente pra entender que vai ser a LED terapia home device ou seja de uso de casa que vai trazer esse benefício pro paciente tá? então no meu protocolo eu indico que o paciente tenha o boné em casa pra ele associar com o tônico que eu vou prescrever de forma individualizada e é nesse tônico que eu vou conseguir colocar ativos que vão ter uma melhor absorção sendo usado sempre depois do aparelho de LED e aí eu já deixo aqui a minha dica pra vocês que inclusive como que eu faço tá pessoal? vocês podem fazer uma compra desse boné da Capelux que é esse que a Alice estava usando em uma grande quantidade ter na sua clínica tá? e vender isso pro seu paciente associado por exemplo ao seu tônico inclusive encomendando com a sua logo tá? eles fazem com a nossa logo ali fica tão personalizado fica lindo e você traz o seu paciente pra perto então o que eu falo do benefício da LED terapia feita em casa é que você tá trazendo pro paciente essa maior percepção de personalização do tratamento dele você tá trazendo pra ele um maior compromisso uma vez que quando ele tem que usar o boné ele logo vai lembrar de usar o spray depois você tá trazendo pra ele uma maior autorresponsabilidade esse paciente se compromete muito mais com o tratamento quando ele também tem que fazer algo pra ter essa melhora universal da queda de cabelo dele tá? e o quarto pilar que é quando eu falo pra vocês sobre o pilar de procedimentos quando eu falo sobre o pilar de procedimentos o que eu faço no meu consultório é basicamente escolher qual procedimento que vai ter melhor benefício pra aquele paciente se seria a meso ou o método tatuim que seria o IMP ou algum aparelho de laser ou radiofrequência mas esses daqui eles vão fazer um benefício independente de qual deles eu escolher eu sempre associo a LED terapia que seria o I9 profissional no mesmo dia da sessão porque e sempre antes pra que pra fazer essa vasodilatação então o paciente chega no consultório ele faz o LED que é o I9 profissional e logo em seguida a gente faz o procedimento gente fica a dica porque eu atendo em dois lugares completamente diferentes eu atendo em Campo Belo e eu atendo em São Paulo Campo Belo é uma cidade de 30 mil habitantes a minha clínica tá na rua principal da cidade então o que eu faço baseado em artigo científico eu deixo como benefício pro meu paciente o LED ele pode ir três vezes na semana a hora que ele quiser ele não precisa pagar a mais por isso então quando a minha comercial vai vender pro meu paciente a gente vende exatamente esse quadro que vocês estão vendo aqui quem já é meu aluno sabe que eu amo quadros e é isso daqui que o meu paciente vai ver ele vai entender que ele tá saindo de lá com uma prescrição personalizada ele vai sair de lá entendendo que o tratamento dele vai ser feito baseado na saúde do couro cabeludo e o procedimento é o que vai acelerar essa resposta terapêutica e fica a opção pra ele de quando ele fecha esse protocolo então vamos supor que ele fechou tatu em seis sessões ele vai seis meses no meu consultório sendo uma vez por mês e sempre antes do procedimento eu faço a led terapia só que além disso eu deixo como benefício pra esse paciente que ele pode ir no meu consultório a qualquer momento e realizar a led terapia durante o tempo que ele tem de tratamento ok bom e aí pessoal as perguntas que vocês me fizeram e que agora eu fiquei devendo pra vocês né vamos às perguntas ah antes disso quem tá aqui ainda eu falei que eu tinha surpresa no final pra vocês né bom quem tá aqui a primeira pergunta quem já me conhece sabe que o melhor sempre fica pro final né gente bom lembrando vocês já publicaram gente publicaram publicaram aí falaram que vocês estão aqui em uma aula quem não fala tá perdendo espaço hein se você tem conhecimento você precisa que as pessoas saibam que você tem esse conhecimento então quero compartilhar aqui com vocês antes de finalizar ó vou colocar aqui pra vocês então o QR Code que vocês podem ler pra ter acesso a esse curso que eu liberei pra vocês agora sim tá com o QR Code certo pra vocês terem acesso a esse curso liberado exclusivamente pra quem tava aqui dentro do nosso webinar são mais de 5 horas de curso sobre os vários tipos de alopecias e protocolos individualizados e procedimentos tá bom eu deixo aí então alguns dos antes e depois que a gente tem alguns dos depoimentos que eu tenho mostrando que a tricologia é sobre pessoas então é muito mais do que queda de cabelo é sobre tratar pessoas com queda de cabelo tá então enquanto eu respondo aqui vou deixar o nosso QR Code pra vocês terem acesso a esse curso disponibilizado pra vocês no dia que o paciente faz a legioterapia no consultório com o Inove Profissional caso ele tenha o boneco Capelux ele pode utilizar no mesmo dia não precisa tá o ideal seria que ele use o boneco Capelux no outro dia tá se o paciente usa o boné o home device diariamente deve realizar a terapia no consultório sim quando eu mostro pra ele eu explico pra ele que esse boneco ele usa em casa eu até explico as diferenças dos benefícios o boneco ele usa em casa vai me ajudar a controlar o fator inflamatório o excesso de sebo fazer vasodilatação pra penetrar mais o produto que ele vai usar em casa e quando ele vem no consultório ele vai usar um boneco que tem uma potência tão grande que consegue aumentar a fotobioestimulação desse paciente ou seja aumentar a divisão das células daquele folículo piloso portanto aumentar aí o tempo de fase anágena e também fazer uma vasodilatação mais potente pra que o meu procedimento tenha uma resposta ainda melhor tá bom vou colocar de novo pediram pra eu mostrar a diferença do boné e do inove vou mostrar pra vocês como higienizar o capacete entre um paciente e o outro eu utilizo uma gase com uma clorexidine aquosa e eu limpo ali naquela região ele tem ali os flex tooth então é o que eu uso pra limpar se o doutor Alvaro tiver aqui e quiser contribuir aí também se eu tô fazendo certo tá ótimo é isso mesmo Priscila basta limpar tem um detalhe importante que as pessoas tem pessoas que tem a ideia assim de colocar uma toca transparente não é porque a toca transparente a luz passa mas se você tem um equipamento que tem essa tecnologia dos pequenos dentezinhos que vão lá encostar no couro cabeludo se você puser uma toca você perde a utilidade da dó não tem sentido então não vale a pena limpar com qualquer agente de germinante já é o suficiente clorexidine tá ótimo mesmo o álcool ele vai tolerar bem se for álcool 70% ele vai tolerar completamente acho que tá mais do que bom ótimo deixa eu colocar aqui porque algumas pessoas pediram pra eu mostrar de novo quais que são os nossos três aparelhos que nós temos doutor Álvaro como que eu indico e quais que são as diferenças entre eles então eu tô colocando aqui na apresentação pra não ficar dúvidas pra vocês tá tá bom tá aqui ó esses são os três aparelhos que nós temos qual que é a diferença entre eles o boné pode ser usado em casa ele tem então um total aqui opa de 198 de iodos tá o que muda dele pra esse capelux inove é que o capelux inove ele tem essa tecnologia flex-tooth que são esses dentinhos que entrega então a luz mais próxima do couro cabeludo então aqui a quantidade é mais ou menos a mesma tá 204 se eu não me engano né 204 de iodos tá o que muda é que este boné ele se o paciente tem muito cabelo isso daí pode atrapalhar a entrega da luz do LED onde a gente precisa dela agir na derme enquanto que a possibilidade do flex-tooth é exatamente entregar a energia mais próxima do couro cabeludo então tendo um maior benefício essa é basicamente a diferença dos dois os dois podem ser prescritos para uso em casa se o paciente tem mais cabelo a gente indica o inove o inove a gente usa por 7 minutos o boné ele usa por 12 minutos e desliga sozinho tá já o inove profissional ele tem a mesma quantidade de LEDs como eu disse para vocês não é isso que interfere na potência mas é a energia em joules que ele entrega ele tem uma energia de 9 joules por centímetro quadrado ou seja o triplo do que a gente tinha no boné garantido então maior vasodilatação maior fotobioestimulação ele fica 15 minutos e desliga sozinho tá não pode passar não pode exceder 3 vezes na semana tá e nem pode ter um excesso de uso então quem é médico aí né ah eu tenho 1 e 9 aqui vou usar duas vezes no dia não pode você tá fazendo um excesso de exposição e energia se eu puder complementar um segundinho é exatamente isso duas coisas essa dúvida sobre se a luz penetrava o suficiente né já existe há algum tempo tem um trabalho do Rox Anderson e a Honda não me lembro o primeiro nome dela mostrando isso assim ela pegava uma ovelha com um tanto de de cabelo né que tinha um volume muito grande de pelos aí ela raspava deixava bem curtinho e raspava até até a pele assim e falava quanto que nós temos que deixar o cabelo curto pra pra luz penetrar né então e isso é verdade se a pessoa tiver cabelo enrolado ou um volume grande ou cabelo longo também porque aqui na lateral por exemplo se você se a pessoa penteia de lá pra cá aqui vai ter fios daqui 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 ainda tem um monte de fios aqui então vai radiar menos então precisava existir um equipamento que tivesse de alguma forma ultrapassasse os o cabelo a barreira do cabelo né e essa forma é uma forma muito boa não existe ainda fora um equipamento assim que se preocupe com isso e esses a pessoa tolera bem é mais tolerável né é importante também você falou sobre as células tronco que uma das coisas que a led terapia faz é estimular as células tronco tem um trabalho grande de uma de revisão né de um médico inclusive tem um brasileiro dentro desse grupo de pesquisa que que revisaram 40 trabalhos e 39 mostravam que tanto laser como os led também os lasers também eles aumentavam a migração a proliferação e a diferenciação de célula tronco então não tem dúvida que ajuda e se você for tratar né você precisa irradiar toda a região do couro cabeludo isso é um detalhe bem importante por quê? porque você quase sempre na alopecia principalmente no homem né você tem mais cabelos na lateral aonde os cabelos são melhores todo mundo já percebeu que o crescimento de novos fios eles vão sendo centrípetos né eles vêm da área que tem mais cabelo vai crescendo 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 e aí vai melhorando então tem que irradiar a região boa também por isso que precisa ser o ideal é um equipamento que pegue tudo né que não pegue só uma área Priscila eu tô falando aproveitei pra falar eu quero parabenizar você porque a sua aula foi muito boa muito boa você é ótima isso mesmo não tem nem dúvida é verdade mesmo o sol é excelente várias coisas que você falou eu não sabia eu falo assim ah mas tudo bem um monte de gente não sabia um monte de coisa mas eu tenho que ler esse assunto aí então pra mim olha eu fico super feliz pois é eu ouvi de você uma coisa que eu nunca tinha ouvido como essa coisa por exemplo de 90 sessões ou 180 sessões né por ano que as pessoas que têm eu estudei muito foi muito artigo lindo eu tô impressionada eu tô impressionada todos ali eu coloquei eu fiz questão de colocar o título dos artigos dois porque eu sei que essa aula ficou gravada muita gente retirou print de alguns artigos é interessante pra quem gosta e quer continuar aí esse estudo né é bom a gente ter inclusive esse embasamento e aí ficam as dicas pessoal eu falo que quem fica até o final tem seus privilégios né a dica que eu dou pra vocês hoje muitas das vezes a gente vê né o doutor Álvaro aí como é a nossa referência a gente se inspira em alguém e eu falo que uma das coisas que hoje eu tenho a facilidade claro de converter os pacientes dentro do consultório né nos procedimentos é claro que é baseado na na como se diz na autoridade que a gente foi criando dentro da área da tricologia mas pra quem tá começando é sempre importante você ter esse embasamento científico então no começo eu ficava muito irritada com o paciente que ficava me perguntando assim ah mas por que eu vou usar esse boné em casa eu falava eu tava vontade de falar assim bom porque eu tô prescrevendo eu vi numa aula eu estudei né só que não hoje os pacientes eles estão cada vez mais orientados então eu falo que o que nos diferencia o que nos torna realmente um médico que ele não vai te largar e que ele vai ter uma boa adesão ao seu tratamento é exatamente você mostrar pra ele que você tá ali tendo mais informação do que ele teria no Google ou tendo mais informação do que ele teria por conta própria o nosso papel é exatamente esse então às vezes uma informação que você dá isso ali vai ser assim uma grande virada de chave pro seu paciente aderir e confiar no seu tratamento e aí ele claro faz adesão de todo o tratamento né proposto posso responder mais perguntas aqui ó alguém perguntou como que faz pra mulher ter usar os sprays mulher que faz escova é só você não utilizar em solução alcoólica eu não faço em solução alcoólica isso aumenta a adesão do paciente pode me corrigir doutor Álvaro eu perguntei eu até falei que sim porque eu tenho essa forma de prescrição no meu consultório mulheres na gravidez na amamentação eu indico inclusive eu acho uma ótima indicação uma vez que elas não podem fazer quase nada mas a LED terapia não tem uma contra indicação né é verdade a LED terapia eu acho que atualmente é o único o único tratamento que você pode usar durante a gravidez é a LED terapia tem uma aula da Antonella Toste que ela fala bem isso mesmo né bem abertamente bem claramente que ela durante a gravidez sempre que são poucos casos porque a gravidez já é um momento meio meio premiado de vocês em relação ao cabelo né mas uma ou outra situação que você tem que tratar LED terapia não tem nenhuma contra indicação nada zero pode utilizar inclusive em se pensando aí nas alopecias cicatriciais que a gente acaba tendo que suspender tudo e não tem como deixar de tratar então a LED terapia como eu bem disse ali os novos rumos falam a favor de LED terapia LED superluminescente bom eu nem vou falar nada mas isso nós já nós já estamos atrás disso deve ter uma mudança daqui a muito pouco tempo deve porque nós temos um outro equipamento que também está sendo desenvolvido que é com infravermelho semelhante para outras coisas isso aí está deixando a gente meio doido lá por por um novo equipamento né mas para o cabelo também tem com certeza absoluta até o começo do ano ou lá para março por aí deve a gente deve ter um novo cabelux com LEDs diferentes para situações especiais assim sabe já está bem adiantado isso aí praticamente finalizado bom então pessoal fica aqui a minha gratidão a vocês que nos acompanharam até 10 da noite mais um dia de duas horas de duração duas, três horas poderia ficar aqui por muito tempo falando sobre esse assunto para quem fez outras perguntas aqui que são sobre reposição de ferro como é que eu faço a minha prescrição de tônicos personalizados qual que eu prefiro dutasterida ou finasterida tudo isso está inclusive dentro dessa desse curso que nós temos é um treinamento chama-se certificação raciocínio clínico avançado em tricologia tá nós estamos com a nossa primeira turma de fundadores e já somos a maior plataforma de ensino em tricologia temos muita aula lá sobre led-terapia sobre como que eu associo esses procedimentos e quem ainda não faz parte espero vocês na próxima turma enquanto isso eu deixo aí como sugestão esse curso que eu liberei para vocês e em primeiro lugar aqui fica a minha gratidão também ao pessoal da Capelux por esse convite espero realmente ter contribuído e fico à disposição para novos convites para a gente falar sobre alopecias cicatriais e outras novidades que vão ver por aí ótimo Priscila muito obrigado agradeço a todos também pela participação o número de participantes fica claro para a gente que foi um sucesso absoluto você realmente é ótimo é maravilhosa e eu agradeço a todo mundo vamos ver assim que puder a gente faz outro tá bom obrigado a todos vocês gente boa noite boa noite pessoal tchau